Lá estava eu, sem nada para fazer e sem nenhuma ideia de vídeo para gravar. Até que surgiu a grande ideia de entrar no Flitter Facility e fazer nada, gravar para ver no que dava, né gente? Bom, mas é isso pessoal, já vai deixando o like de vocês, espero que vocês gostem do vídeo, dificilmente, né? Mas é isso, fiquem com o vídeo agora. Música Estou lascado! Você é burro, cara? Que loucura! Música Nossa! Música Dois mil anos depois... Música 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 Duas horas depois Pode me chutar lagi Adorei, ó Que beleza Ficou, ó Uma bosta Ficou, ó